gente tá na hora do sorteio da quina concurso cinco mil trezentos e quatro e aí está preparada? Está preparado? Será que esse prêmio vai sair hoje? Será que você está com sorte? O valor a ser distribuído entre os acertadores dos cinco números na quina será de quatro milhões trinta e cinco mil novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos. Vamos entender como vai funcionar esse sorteio. Temos aqui o suporte acima do globo número três abastecido com as oitenta bolas numeradas de zero um a oitenta serão sorteados cinco números e você ganha prêmio se acertar cinco quatro três ou dois números. Fique atento a sua aposta do início ao fim do sorteio. Nossos auditores populares estão aqui o Bruno dos Santos e a Marinalva de Sousa atentos a cada detalhe. Lembrando que este é o concurso número cinco mil trezentos e quatro da quina com o prêmio na faixa principal o valor que será dividido entre os acertadores das cinco dezenas de quatro milhões e trinta e cinco mil novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos. Se ninguém acertar os cinco números o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos começar? Apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando, oitenta bolas numeradas de zero um a oitenta. Já começou e o primeiro número tá na tela, bola cinza número zero oito, cinza zero oito. Segundo número na tela, bola rosa número cinquenta e seis, rosa cinquenta e seis. Vamos seguir sorteando, este prêmio pode sair pra você hoje na quina, hein? Bola preta número zero sete, preta zero sete. O prêmio pra quem acertar os cinco números na quina é de quatro milhões trinta e mil novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos. Bola amarela, número quarenta e dois. Amarela, quarenta e dois. O quinto e último número tá na tela, bola rosa número quarenta e seis. Rosa quarenta e seis. Vamos conferir as cinco dezenas sorteadas no concurso cinco mil trezentos e quatro da quina. Zero oito, cinquenta e seis, zero sete, quarenta e dois e quarenta e seis. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da quina, concurso cinco mil trezentos e quatro, sorteio realizado, validado e aí a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.